Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está assistindo a nossa série Etimologias. Hoje na nossa série Etimologias nós vamos falar sobre o tempo. Nós vamos diferenciar as duas palavras, cronos e kairós. Mas antes de nós falarmos desse assunto, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal. Para você vai ser só um clique, mas para nós vai ser uma alegria. É muito bom ter você como inscrito aqui do nosso canal. O tempo na Bíblia é visto como uma oportunidade que Deus nos dá como um presente. O Senhor nos dá o tempo de vida para que nós vivamos e administremos de maneira sábia. A Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 90, versículo 12, vai dizer Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, essa expressão nos ensina a contar os dias significa observar o período da vida, a valorizar cada dia da nossa vida que acreditamos ser um presente de Deus, um dom de Deus. E no segundo livro dos Reis, por exemplo, no capítulo 20, versículos 4 até 6, a gente vê e percebe o tempo como um presente que Deus deu para o rei Ezequias. Então, o tempo é considerado como um dom de Deus para os homens. Então, nós temos duas palavras no grego que vão ser traduzidas na nossa Bíblia como tempo. Cronos, Cronos representa o tempo cronológico, como nós conhecemos. É aquele tempo que mediu todas as dispensações da humanidade. O Cronos rege a nossa vida desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. O Cronos rege a nossa vida desde quando nós nascemos até quando nós morremos. O Cronos é um tempo de quantidade, enquanto Cairos é considerado, tanto pelos gregos antigos, quanto pelo próprio dicionário, como um tempo de qualidade, diferente de Cronos. Enquanto Cronos fala de quantidade, Cairos vai falar de qualidade. Cairos deve ser entendido não como um tempo sequencial, mas como uma oportunidade no tempo, como um momento oportuno. Cairos deve ser considerado, como era considerado pelos filósofos e pensadores antigos, como um momento oportuno, um momento em que uma oportunidade se abre diante de nós. Em teologia, nós pensamos em Cairos como o tempo de Deus, mas não como o tempo em que Deus existe. Não como um período, vamos pensar assim, em que Deus existe. Não. Cairos é considerado o tempo de Deus, porque Cairos é o momento em que Deus age. É assim que você deve pensar em Cairos. Cairos é o momento em que Deus realiza a sua vontade. Cairos é o momento em que Deus realiza os seus planos, tanto na nossa vida, quanto fora da nossa vida, no universo da existência, etc. Então, Cairos é o momento oportuno. Por isso ele é chamado de o tempo de Deus. Mas muita gente confunde Cairos com Eternidade, porque pensam que Cairos é o tempo de Deus, então Cairos e Eternidade é a mesma coisa. Você não deve pensar assim primeiro, porque Eternidade não é tempo. Eternidade é um período de existência sem fim, sem começo nem fim. Eternidade, então, não é tempo. Ao contrário, o tempo deve ser visto, o tempo cronos, deve ser visto como uma fenda na Eternidade. Você imagina uma existência como a existência de Deus, sem início nem fim. E num dado momento, Deus resolve criar o ser humano, criar a humanidade. Então, ele abre uma fenda nessa Eternidade e cria o tempo, cria o espaço-tempo, que é onde nós existimos. Esse é o tempo cronos. E Cairos é diferente. Cairos é um momento no cronos em que Deus realiza algo da sua vontade, principalmente nas nossas vidas. Então, como que a gente deve ver Cairos? Como um momento oportuno, como um momento fugaz no tempo, onde uma oportunidade se abre para nós e nós devemos aproveitar, tá bom? Isso é Cairos, tempo de qualidade, enquanto que cronos é tempo de quantidade. Então, para você decorar, Cairos é o momento oportuno, é o momento supremo, é o momento da realização de Deus na nossa vida. Enquanto que cronos é o momento, é o tempo sequencial, o tempo cronometrado, o tempo da nossa existência. Se você quiser ler o artigo, eu vou deixar o link aqui do meu blog, onde eu vou deixar publicado esse artigo. Você vai poder ler, vai poder decorar o assunto, tá bom? Se você quiser ver também outro vídeo sobre o que eu penso sobre o tempo na Bíblia, você pode ver nesse card que está aparecendo aqui agora, a relatividade do tempo na Bíblia. Vale muito a pena, sim, você ver esse vídeo. E se tiver mais interesse, nós temos um outro vídeo também que vai falar um pouco sobre o assunto na décima dimensão. Também um negócio muito interessante, uma meditação filosófica bem legal sobre tempo, sobre existência e etc. Se você gosta desse assunto, dê um clique nesses dois cards e você vai poder assistir uma coisa interessante também. Na filosofia, cairós é considerado uma oportunidade, um momento bom, um momento em que alguma coisa boa, gostosa, acontece na nossa vida. Os filósofos antigos e principalmente os pitagóricos consideravam cairós como uma oportunidade que acontecia dentro do tempo cronológico que nós conhecemos como cronos. E nós estamos fazendo, querendo fazer exatamente essa diferenciação, para que você entenda que cronos fala de quantidade, enquanto cairós fala de qualidade. Enquanto o cronos é capaz de medir a existência da nossa vida, a existência de alguma coisa, o período de uma era, enquanto cronos é quantitativo, cairós vai falar de qualidade, vai falar do momento em que Deus age na minha e na sua vida. Então, você deve viver o cronos, o tempo que Deus determinou para a sua vida, sempre na dispensação, na vontade de Deus, guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, sem ansiedade. Não tenha pressa. Eu sei que uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, é não ter pressa, né? É não ficar ansioso por alguma coisa, principalmente por uma promessa que nós ouvimos ou por alguma coisa que nós desejamos. Às vezes nós queremos ardentemente, assim, uma coisa, e nós queremos que aconteça logo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus, quero dizer, o tempo em que Deus age é diferente do tempo que nós queremos que Ele haja. Então, você tem que ter paciência. Fique no Salmo 40, tá bom? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Tenha certeza de uma coisa, o Kairos é o melhor momento na sua vida. O Kairos será sempre o melhor momento na sua vida. E Ele está no controle de Deus. Deus está controlando essa situação. Deus está controlando essa oportunidade que Ele quer te dar no tempo, tá bom? Então, não tenha pressa. Se você é um aspirante ao ministério na igreja de Deus, quer logo ser consagrado, quer ocupar uma posição no ministério, não tenha pressa. É melhor que Deus cumpra o tempo dEle na sua vida, do que que o ministério aconteça no tempo dos homens. Se acontecer no Kronos, o tempo dos homens, você vai sofrer. Pode ser que alguma coisa dê errada. Pode ser que as coisas não se encaixem bem. Mas se acontecer no Kairos, será o melhor momento. Você vai estar preparado, você vai estar pronto, vai estar maduro. E o seu espírito, você e sua mente vão aceitar melhor esse momento de Deus na sua vida. Então, não tenha pressa. Então, se lembre que Kronos é o nosso tempo e Kairos é o tempo de Deus. Ele é sábio, bondoso, maravilhoso. E no seu tempo, Ele realizará todas as coisas. É isso por hoje. Eu espero ter acrescentado ao seu conhecimento com essa etimologia, com essa diferenciação entre Kronos e Kairos. Se você está gostando dos nossos vídeos, se você está gostando da nossa série etimologias, se inscreva no nosso canal. Para você vai ser só um clique, mas para nós vai ser uma alegria. É muito bom ter você como inscrito aqui do nosso canal. Compartilhe também com os seus amigos, compartilhe os nossos vídeos. Deixe um like sempre que você vir e gostar dos nossos vídeos. E clique no sininho, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo episódio. Fique com Deus e até o próximo vídeo.